A coreografia apresentada é do grupo que faz parte do projeto Indústria Movendo a Dança, desenvolvido em Palmas. A Isadora participa há quatro anos. Ela diz que as aulas são tão animadas que ela termina assim. São muito legais e bem agitadas, dá pra cansar bastante. O projeto tem a aprovação da Lei Rouanet, que tem o objetivo de estimular as empresas a investirem no setor cultural. Neste projeto de dança, as aulas só continuam por causa do investimento. Ele tem um projeto fixo, um valor fixo, onde contempla pagamento dos professores. Nós temos verba para alimentação todos os dias de aula, a gente tem alimentação própria. A gente tem uniforme, temos verba para viagens, temos verba para alocação de som, de luz, para figurino, para os nossos espetáculos. Assim como o projeto de dança, em Palmas, outros quatro projetos recebem um aporte financeiro por meio da Lei Rouanet. Em Palmas, a gente tem um projeto dentro das APAES, temos um projeto dentro dos asilos, temos um projeto de dança e também temos um projeto de música. O de dança e de música, eles acontecem em vários colégios do município. O projeto de dança é frequentado pelos alunos do Colégio Cívico-Militar Sebastião Paraná. De acordo com a diretora Clécy Fragoso, é importante que os alunos estejam dentro da escola no período de contraturno. Pretendemos retornar também com o projeto Coral 200 Vozes e agora no momento então o projeto de dança, que é maravilhoso, ele trabalha com crianças de sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, duas vezes por semana no contraturno e pelo que a gente vê aí a moçada está se identificando, está gostando. A Carla é contadora de uma das empresas parceiras do projeto. A empresa onde ela trabalha destina o imposto de renda há quatro anos para projetos como este. A gente teve um período onde o mercado estava muito bom e a empresa quando tem lucro dá imposto de renda. O incentivo fiscal no qual está baseada a Lei Rouanet é uma forma de estimular iniciativa privada e apoiar o setor cultural brasileiro. Por isso o governo renuncia parte dos impostos para que tais valores sejam destinados à pasta da cultura. Mas não são só as empresas que podem destinar o valor para projetos culturais. A pessoa que declara imposto de renda também pode contribuir. Elas conseguem doar até 6% do valor do imposto a pagar ou também o imposto a restituir. De acordo com a professora do projeto, os treinos são adaptados para que todos os alunos consigam dançar. Nosso principal foco é trazer uma dança atrativa para eles e de uma forma lúdica, pedagógica, para que eles consigam participar e vão ver tranquilamente. Para o Daniel, as aulas são uma experiência única e valiosa. É uma coisa incrível que distrai a cabeça, tira muita coisa, tira a gente das redes sociais e entre outros lugares que a gente podia estar, mas a gente está aqui desenvolvendo uma coisa para o nosso futuro. Aplausos Aplausos Aplausos